A partir de hoje o Balanço Geral inicia uma série de sabatinos com os candidatos a prefeito de Chapecó. Por ordem dessas entrevistas foi definida num sorteio com a presença de representantes dos partidos aqui mesmo na sede do Grupo ND. As entrevistas terão o mesmo tempo para todos, 10 minutos. Jornalista Diego Antunes está aqui junto com a gente, vai participar também fazendo perguntas. Mas conforme apontou o sorteio, o primeiro candidato a participar ao vivo aqui no Balanço Geral é João Rodrigues do PSD. Coligação Chapecó acima de tudo. João tem 57 anos, é natural de São Valentim, no Rio Grande do Sul e é o atual prefeito de Chapecó. Candidato, a primeira resposta nós vamos disparar o cronômetro. Então eu já começo fazendo a pergunta. O problema que enfrenta-se aqui em Chapecó crônico é a questão da falta d'água. Recebemos a informação de que a obra do Rio Chapecozinho foi prorrogada para ser entregue. Projeto de captação do Rio Uruguai, como é que está? E outra coisa, essa situação que a gente enfrenta diariamente. A prefeitura trabalha, faz o asfalto, dali 10 dias a Casam tem que fazer um recorte para arrumar a tubulação. É uma situação que pretende trabalhar de que maneira, candidato? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos os telespectadores. É por isso que nós iniciamos o processo de romper o contrato com a Casam para municipalizar o sistema e criar a companhia municipal de águas e esgoto. O problema de falta de água em Chapecó hoje não é falta de água no reservatório, é a rede de distribuição que é podre. A Casam não investiu, não trocou a rede que devia ser trocado. A cada rua pavimentada, asfalta de manhã, de tarde, estoura o cano. Esse final de semana tinha três bairros sem água. É humilhante para a nossa sociedade. A decisão não é na mão da prefeitura, é uma concessionária. Tem um contrato por mais de 20 anos. Agora, quando ela descumpre o contrato, é que a gente entra. Então, nós iniciamos o processo de rompimento. O nosso foco é romper e criar a companhia municipal de água e esgoto. Para isso, tem que ter coragem. Eu já fiz isso no passado e agora nós vamos fazer. A não ser que a justiça não nos permita. Edidato, a gente observou no seu plano de governo que todos os assuntos, os setores foram elencados em eixos de prioridades. Inclusive, um deles é a saúde, que é bastante importante. E muita gente, quando começa a avaliar essa situação de um candidato e outro, a saúde sempre acaba pesando bastante na hora da escolha, principalmente. E lá consta a manutenção, implementação, reforma de vários centros de saúde, construção de outros centros, unidades básicas de saúde. As UPAs também e as cirurgias eletivas, que preocupam muito, haja vista a fila bastante grande de pessoas. Por exemplo, só para as procedimentos ortopédicos, lá na lista SUS, temos aí mais de 430 pessoas. Como o senhor pretende resolver essa situação e qual é o foco da sua gestão, a próxima gestão, se o senhor for eleito, com relação à saúde de Chapecó? Bom, primeiro, eu fico muito satisfeito e feliz de ter a saúde pública de Chapecó, avaliada pelo Ministério da Saúde, entre as melhores do Brasil. Tem problemas? Claro que tem. Precisa melhorar e muito. É por isso que estamos construindo novas unidades, o novo pronto-atendimento da IFAP. Quanto às cirurgias eletivas, tem o sistema chamado CISREG. Aí tem os pacientes de Chapecó e de fora de Chapecó. O nosso problema não está no município, está na estrutura do Hospital Público do Estado, que não atende a demanda. Aliás, atende muito pouco. O Hospital Regional do Oeste, por exemplo, faz muito poucas cirurgias nos mutirões de cirurgia. Nós estamos fazendo em Mondaí, Iporã, em Abelardo Luz, em São Carlos. Então, é frequente. Fizemos vários mutirões, investimos alguns milhões contratando cirurgias, mas, infelizmente, a fila existe. O que nós precisamos é continuar discutindo com o governo do Estado de Santa Catarina. Melhorias no atendimento no hospital regional, que, infelizmente, passa por um momento de dificuldades. Mas nós já avançamos muito no processo de mutirão de cirurgias aqui em Chapecó. Muitas delas zeramos a fila, mas ela começa de novo. Outras tantas, a fila andou muito pouco, por falta de hospital. Candidato, a respeito da questão da mobilidade urbana, a gente acompanhou a reforma da Leopoldo Sander, a questão do contorno viário extremo-oeste, o elevado da antiga rotatória da bandeira. E, com essas obras, o trânsito acaba, às vezes, se afunilando em alguns gargalos na cidade de Chapecó. Como transformar essa mobilidade melhor para o motorista e para o pedestre, candidato? Bom, primeiro, Chapecó, em alguns trechos de rua aqui, Chapecó, em média, circulam 700 mil veículos. Não significa que aqui são veículos um diferente do outro. Muitas vezes, o mesmo veículo passa várias vezes no mesmo local. Mas vamos lá, nós tínhamos o estrangulamento da rótula da bandeira. Está solucionado o problema. Não há mais o engarrafamento, porque o elevado está concluído. Nós temos problemas na grande EFAP, mas, para isso, já licitamos, estão iniciando as obras, do elevado da Tílio Fontana. Nós já licitamos e começa agora a duplicação da Rua Araras. Também, nós estamos melhorando muito a mobilidade urbana. O que nós estamos ainda na fase de investimento para melhorar é o sistema semafórico. Que aí nós temos problemas, de fato. A Onda Verde, em alguns momentos, ela não está dando certo. Agora, é tanta obra, é tanta pavimentação, é tanta rua que o sistema se confunde. Mas, aos poucos, nós estamos acertando a melhor fluidez. Já melhorou muito, mas ainda temos muitos problemas. Se falar também da abertura da Getúlio Vargas, que, se tratando de imobilidade urbana, é o maior investimento dos últimos tempos. E, agora, nós temos também a abertura da Getúlio Vargas, no sentido ao bairro Belvedere. Vamos começar este ano. Mobilidade urbana foi o governo nosso que mais investiu na história de Chapecó. Candidato, o assunto educação. Nós temos muitas pessoas que estão vindo de fora para Chapecó, por ser uma cidade modelo. Muitos migrantes chegando também. Isso acaba, de certa forma, aumentando a demanda por vagas, principalmente nos CEINS. Existe a possibilidade de ampliação dessas vagas para abraçar esse pessoal que está chegando, para, enfim, colocar essas crianças na escola desde a mais tenridade. E uma situação que nos chega aqui, enquanto imprensa, muitas pessoas acabam trabalhando no horário comercial. E grande parte dos CEINS, por exemplo, trabalha até às 6 horas da tarde. Então, sai às 6 horas da tarde, o CEIN fecha às 6 horas da tarde. O pai, muitas vezes, não consegue chegar a tempo ou tem que sair antes para pegar o filho na escola. Existe a possibilidade de ampliação de horário? Como que a Prefeitura de Chapecó, a sua gestão, se o caso do senhor for eleito, pode trabalhar esse tema da educação, principalmente a partir dos CEINS, que é o assunto-chave nesse momento? Bom, vamos começar do começo. Quando nós assumimos o governo nessa nova gestão, nós estávamos com a rede pública municipal sucateada. Vagas faltavam em todos os lugares. Nós reformamos os Centros de Educação Infantil, ampliamos, inauguramos e concluímos novos centros. Agora, nesse momento, está em fase, em obras, para inaugurar começo do ano que vem, o Centro de Educação Infantil Marlans Naster. É vaga para mil crianças. Estamos em conclusão, inaugura esse ano, mais um Centro de Educação Infantil no bairro Desbravador. Já licitado e começou as obras do Centro de Educação Infantil do Cristo Rei. Está em fase de licitação, Centro de Educação Infantil do bairro Trevo. Então, isso nós vamos ampliar, estamos ampliando e devemos ampliar 5 mil novas vagas. Há de se dizer que Chapecó recebeu, nos últimos tempos, 15 mil venezuelanos. E é crianças que chegam e a gente tem que estar atendendo. A gente se dispõe, faz, mas muitas vezes estrangula. Agora, para o próximo ano, com certeza absoluta, nós vamos ter vagas suficientes para atender a demanda do nosso povo de Chapecó. Candidato, setor de tecnologia. A gente já sabe que Chapecó é um polo da tecnologia. E para investir nesse setor e fazer ainda mais a diferença, candidato? Primeiro passo, eu já tomei a primeira medida. Chapecó tinha uma cobrança do ISS de 5%. Boa par das empresas que aqui estão, que aliás são referência no Brasil, elas têm filiais em outros locais. Algumas delas já não recolhiam mais os seus tributos por Chapecó, porque em Florianópolis, por exemplo, a tributação é bem menor que aqui. A minha primeira medida foi reduzir para 2,5%. Porém, houve um compromisso. Está na lei. Está na forma que nós colocamos em prática. Para você atingir o desconto, você tem que aumentar a receita. E foi exatamente isso que aconteceu. Baixamos os tributos, ampliamos a receita e as empresas de tecnologia fixaram a sua base em Chapecó. Para continuar agora o processo, nós começamos na rede pública municipal, informatizando como se compramos 6 mil Chromebooks, que é um notebook formatado para as crianças. Por que isso? A criança vive o mundo computacional na rede pública municipal. Três polos criados. O primeiro do Esplanada já começa em funcionamento com investimento pesado em tecnologia. Nós precisamos é preparar a mão de obra para que as empresas venham ou fiquem aqui em Chapecó. Candidato, o senhor tem agora o espaço para as suas considerações finais. Bom, agradeço a todos os colegas aqui da emissora e a população de Chapecó. Agora é uma hora de julgamento. Ou seja, o nosso mandato será avaliado e julgado pelo povo da nossa terra. Trabalhamos muito. Acordei cedo, dormi tarde, mas para mim não foi nenhum problema. Faço com muito prazer. Faço porque gosto. Poder transformar a cidade em obras, para mim, é uma realização. Mas cuidar das pessoas, daquele drogado abandonado, que muitas vezes, desprezado e ninguém queria saber dele, nós estendemos a mão, internamos mais de 400. As pessoas obesas que precisavam da cirurgia bariátrica, que o SUS nunca faz, nós iniciamos um grande programa. As crianças com problemas visuais, a Prefeitura adquiriu óculos para todas. Nós cuidamos de quem mais precisa. Levamos a obra nos bairros. O povo todo foi contemplado. Por isso, tenho orgulho de ser prefeito. E creio que cada cidadão tem orgulho de ser prefeito. Temos mais para fazer. Espero contar com o apoio de todos. Candidato, obrigado pela participação. Obrigado, Diego Antunes. E até amanhã aqui. Porque a entrevista de amanhã, terça-feira, é com o candidato Pedro Kzai, do PT. E se você quiser rever a entrevista, basta acessar ndplay.com.br.